Música Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã Música A nossa van roda o país inteiro. Estamos em Belo Horizonte, Avenida do Contorno, 9000, um dos endereços mais famosos deste país. São oito anos, atendimento humanizado. Um produto que cresceu, mas que tem algo sensacional, que é calor humano, né Fabiano? Verdade, Maraca. Nós estamos aqui na Rede Mater Dei de Saúde. Um hospital que é orgulho, não só de Minas Gerais, mas de todos os brasileiros. Pela prestação de serviço que faz, de altíssima qualidade e humanizada. O Mater Dei é o segundo no país a adquirir um robô. E o primeiro de Minas Gerais. Esse aqui, o robô da 20XI. Mas essa história de robô, essa história de atendimento humanizado, essa porta está aberta para você entrar. A gente vai contar uma história, uma história bonita. Vem com a gente. Nós estamos no corredor do sucesso do Mater Dei. A história começa em 1956, né Fabiano? Em 1956 e vem crescendo em abundância até hoje, né Maraca? Olha, cada foto maravilhosa, narrando a história. Eu que sou apaixonado por história, ver uma coisa dessa, uma história de sucesso, é motivo de muita emoção. Andando no corredor desse prédio enorme do Mater Dei, você sequer imagina, tanto para cima como para baixo. Nós estamos aqui, né Fabiano? No centro de convenções, doutora Norma Salvador. E quem vai nos receber é o presidente do Mater Dei. Quem é ele, Fabiano? O doutor Henrique Salvador. Prazer em receber o senhor. Prazer é nosso. Prazer é maravilhoso. Doutor, prazer é todo nosso. Obrigado por ter nos atendido. Possibilitar que a gente mande um hospital que é de todos nós, não é só meu, não é seu, é de Minas e do Brasil. Com certeza, o sentido é esse mesmo. O Mater Dei hoje é um hospital da comunidade, das pessoas, a gente sabe a relevância dele, foi construído com base num sonho, né, do marido da doutora Norma Salvador, doutor José Salvador Silva, ele hoje fundador e presidente do nosso Conselho de Administração e ela presidente do nosso Conselho de Família. Doutor Henrique, o princípio da nossa história é contar projeto humanizado de vida. Isso é o Mater Dei? Com certeza. Desde o início, né, a ideia do doutor Salvador era trazer para um hospital aquilo que ele vivia no seu consultório particular, né, que era atender as pessoas com carinho, com acolhimento, né, as necessidades individuais de cada um. E isso nós procuramos trazer pra dentro do Mater Dei, né. Muitos de nós somos médicos, vivemos isso aqui intensamente, né, com muita presença pessoal, com muita disponibilidade. O objetivo realmente é apoiar as pessoas nos momentos de fragilidade, nos momentos de aflição. Nesse trocadilho Mater Dei-Salvador, é isso mesmo? É salvar vidas? É salvar guardar as pessoas? É mais ou menos por aí? É, na verdade, o Mater Dei tem passado por um momento de muito crescimento, né, nos últimos anos, né. Nós começamos 2021 com três hospitais e vamos entrar em 2023 com 11 hospitais, né. E o Hospital Mater Dei de Salvador, sem dúvida alguma, é um hospital muito importante pra rede. Um hospital grande, sabe, que vai ajudar muitas pessoas lá também. Ó, a gente vai contar várias histórias. Salvador, Uberlândia, aqui. Enfim, é o Mater Dei abrindo as portas com toda a transparência pra você. Vamos lá, vamos com a gente. E nós estamos num grande auditório desse grande hospital chamado Mater Dei. Como é que a gente pode fazer uma, explicitar esse crescimento do Mater Dei? O Mater Dei, ele avançou no tempo com tecnologia, com atendimento humano, com mídia séria, na pandemia, e é um hospital referência pra atletas, pra profissionais. Me fala um pouquinho disso. Olha, o Mater Dei, como eu dizia, né, é um sonho que foi iniciado em 1980, com a inauguração do primeiro hospital. E depois, em 2014, nós inauguramos o Mater Dei Contorno, que é esse onde nós estamos. Em 2019, o Mater Dei Betim Contagem, que é um hospital também moderno, grande, às margens da rodovia que liga Belo Horizonte a Contagem e a Betim. E agora nós estamos indo realmente pra Salvador, né, como um movimento, o primeiro hospital construído fora de Minas Gerais pela Rede Mater Dei, né. Um hospital que é um projeto moderno, muito bem localizado, na esquina de duas das principais avenidas de Salvador, né, a Vasco da Gama e a Anitta Garibaldi, um hospital grande, com 370 leitos e mais um prédio de consultórios médicos. Então, no total, são 73 mil metros quadrados de área construída. E o objetivo é levar pra lá também aquilo que nos trouxe até aqui, um atendimento personalizado, humanizado, diferenciado, com a proximidade muito grande com o corpo clínico, com médicos, e tentando fazer a diferença pra melhorar a vida das pessoas lá na região da Bahia. Doutor, aqui é conhecido como um hospital elitizado, porque grandes figuras, grandes personagens já foram e são atendidos aqui. Mas aqui é democrático, é humanizado, porque atende também, por exemplo, eu, Fabiano Caseca, sou atendido aqui no hospital. Esse conceito é um conceito verdadeiro do hospital? E esse crescimento vai permanecer como esse conceito? Com certeza. Primeiro, em relação ao crescimento, uma das grandes preocupações que nós temos tido é de, nesse crescimento, não perder o DNA, sabe, Fabiano? Não perder aquilo que nos trouxe até aqui, que nos diferencia de outros. Com certeza, existe todo um trabalho na formação, no desenvolvimento, na captação de talentos pra que a gente consiga fazer isso. E pessoas que sejam alinhadas, né, com essa cultura, com essa filosofia, né? Segundo, você tocou num ponto muito importante, né? O Mater Dei tem hoje mais de 130 convênios com empresas, com operadoras. Vou pegar um exemplo. Na Petrobras, na Vale do Rio Doce, a gente atende desde a pessoa que cuida da faxina até a pessoa que é diretor da empresa, né? Então, não existe essa questão de selecionar público por ser A, B ou C. Nós estamos aqui à disposição pra atender todos aqueles que nos procuram e da mesma maneira. Não existe diferenciação. O Hospital de Comunga, com diretrizes, desde o colaborador até o presidente, que é o senhor hoje, como é que os senhores, com esse crescimento todo, conseguiram dar essa vazão que aqui é um hospital e aqui precisa de atendimento humanizado. Nós vamos falar de robô daqui a pouco, mas o melhor robô que existe na face da Terra ainda é o homem. É isso? Eu acho o seguinte, sabe, Maracanã? Prédio bonito, estrutura, tecnologia, né? Isso não diferencia o atendimento hospitalar e nem o atendimento médico, né? O que diferencia é o elemento humano. Eu costumo dizer o seguinte, a estrutura, a tecnologia é o corpo, mas o espírito são as pessoas. E é por isso que o Mater Dei, há muitos anos, tem um investimento enorme em pessoas, né? Nós temos hoje, por exemplo, mais de 110 médicos fazendo residência médica no Mater Dei. Nós temos hoje milhares de técnicos de enfermagem que se formaram aqui. Aprenderam aqui dentro. É, nós fazemos convênios, por exemplo, com as escolas de técnicos de enfermagem. Nos últimos dois semestres, os técnicos vêm para dentro do Mater Dei e fazem uma capacitação técnica e comportamental. Tem muita coisa na atividade hospitalar hoje que precisa de ser padronizada, né? Para que você possa atender com segurança e com qualidade. Mas na hora da entrega, na hora de você interagir com o outro, com o ser humano, a gente tem que ter a capacidade de perceber o que é mais importante para aquela pessoa e atender essas necessidades. Por exemplo, como vocês estão chegando em Salvador, o senhor disse aí. De que forma vocês estudaram comportamento, a forma de chegar em Salvador, bateram na porta, analisaram o mercado. Quando a gente constrói um hospital, na verdade, são duas construções que a gente faz. A primeira é do prédio, a primeira é da estrutura. A edificação. A segunda são os processos, são as interações com a comunidade, são as interações com as pessoas, né? E aí nós fomos para Salvador, por exemplo, fizemos um convênio lá com organizações sociais Irmãs Dulce, que é o ZID, o Hospital Santo Antônio, para campo de capacitação dos nossos colaboradores. Fizemos um convênio com o Hospital Municipal de Salvador. Fizemos a interação com muitas ONGs locais, para que a gente pudesse ir inserindo aos poucos o Mater Dei na comunidade, para não ser alguma coisa que se fizesse abruptamente. É um projeto social, isso faz parte? Claro, o hospital é um ente, é um ser que precisa de ser inserido na sociedade e fazer parte dela. Ele não pode ser um tumor, alguma coisa ectópica que fica ali à margem, né? Então nós sempre temos o cuidado de fazer isso com os nossos projetos. Tem que ser útil para a sociedade, independente da área comercial. Exatamente, tem que ser relevante. É importante que haja relevância no projeto. Doutor, a gente sabe que o hospital está crescendo, tem outras unidades que serão construídas. Se não for segredo, para onde que o Hospital Mater Dei está indo, além de Salvador? Fabiano, o Mater Dei passou por um processo, e isso é um fenômeno que está acontecendo no Brasil hoje. Nós estamos vivendo o que a gente chama de uma consolidação, né? Então, para que uma instituição como o Mater Dei seja perene, ela seja duradoura, a conclusão que nós chegamos foi que nós precisamos de crescer. Porque nós dominamos muito bem a operação hospitalar, nós desenvolvemos pessoas aqui, como a gente colocou para vocês. Nós evoluímos muito em questões de governança, né? Nosso conselho de administração hoje tem cinco membros independentes, está instalado há dez anos, a família se profissionalizou. Temos um programa de sucessão na família, em conjunto com a Fundação Dom Cabral, muito interessante. Então, a conclusão que nós chegamos é que para a gente poder cumprir uma agenda de crescimento, nós precisaríamos de mais capital. Então, nós abrimos o capital da Rede Mater Dei na Bolsa de Valores há um ano atrás. Vai fazer um ano agora, dia 14. E aí começamos uma série de aquisições e também de crescimento orgânico através de construções em alguns locais do Brasil. Então, nós fomos para Belém do Pará, hoje o Hospital Porto Dias, né? Que é o principal hospital privado do norte do Brasil, faz parte da Rede Mater Dei, né? Fomos para Uberlândia, adquirimos um hospital que é o Santa Genoveva e o Santa Clara, que ainda está dependendo da aprovação do Cade. Fomos para Goiânia, compramos o Hospital Prêmio. Ao lado de Salvador, adquirimos o Hospital Emec, que é o principal hospital da cidade de Feira de Santana. Então, nós começamos a criar alguns hubs ou núcleos, a partir dos quais nós pretendemos crescer. Então, o crescimento do Mater Dei vai se dar principalmente a partir dessas regiões. Esse projeto estará consolidado até qual é a previsão do planejamento aí, deve prever uma conclusão dessas unidades. Na verdade, Fabiano, isso não para nunca, né? O hospital é alguma coisa que está em construção permanente, né? Então, à medida que as oportunidades forem surgindo, se nós tivermos a percepção de que se enquadra bem na estratégia, naquilo que a gente pretende, que é exatamente isso que eu coloquei para você, é não perder esse DNA que trouxe o Mater Dei até aqui. Então, tem que ser hospitais que têm valores semelhantes ao do Mater Dei, que o corpo clínico se empenhe e tenha um comprometimento com o Mater Dei, né? Assim como ele tem nas unidades que nós já temos, né? Que sejam relevantes, ou seja, que sejam importantes para aquela comunidade, que façam a diferença na vida das pessoas, né? Então, esse é o tipo de hospital que nós estamos mapeando, buscando, para ver se a gente consegue aumentar a relevância da rede maternista. Doutor Henrique, o senhor falou dos hubs espalhados por esse Brasil afora, e o senhor detalhou muito bem que é preciso falar a mesma língua, né? O mesmo atendimento de Belo Horizonte no aspecto profissional, lá em Uberlândia, em Salvador, em Belém do Pará. A tecnologia, ela está distante ou não de todo e qualquer povo brasileiro, na medicina, na saúde. Então, Maracanã, eu acho que a tecnologia é um meio, ela é um veículo. A tecnologia não é um fim em si só, né? Como é que a gente faz para poder levar essa cultura, a cultura das organizações, ela transita através das pessoas, né? Então, é muito importante que a gente consiga sensibilizar mais pessoas para o sonho que o Mater Dei traz, mais pessoas se apaixonem por esse projeto e mais pessoas sintam que há propósito para a sua vida estando junto com o Mater Dei nesse crescimento. Isso passa, sim, por tecnologia, porque hoje, quando a gente conversa com as pessoas em todas essas cidades que eu mencionei, você tem que fazer isso, por exemplo, online, em tempo real. Você tem que ter ferramentas para capacitar as pessoas onde elas estiverem. E aí a tecnologia ajuda muito, mas ela não pode ser um fim em si mesmo. Ela tem que ser um veículo à disposição e um veículo para suportar esse crescimento. Qual que é o número de funcionários hoje na rede? Ou seja, o número de emprego gerado pelo emprego e prestador de serviço, obviamente, né? E paciente. Tem um relatório, alguma coisa, do número de paciente atendido mensalmente pelo Mater Dei? Tá. Olha, hoje nós temos, se você contar essas aquisições recentes que foram feitas, perto de 8 mil colaboradores com vínculo CLT com a rede Mater Dei. Por que eu digo isso? Porque tem um grande número de médicos, por exemplo, que são profissionais autônomos, liderais, e eles não contam nessa conta, né? Só aqui na Grande BH, nós temos mais de 5 mil médicos cadastrados para atendimento na rede Mater Dei. Então é um número muito grande, né? Agora, em relação ao número de pacientes, nós atendemos a milhares de pacientes, né? Porque uma coisa são os pacientes que se internam. Outra coisa são pacientes que vêm e fazem um exame de sangue, fazem um exame de urina, fazem um raio-x, fazem uma tomografia, fazem uma ressonância. São mais de 100 mil pacientes que passam todos os meses e que circulam pela rede. Então é um número muito grande de pessoas, realmente. É uma comunidade que se ampliou muito e uma comunidade que cada vez mais tem sido relevante. E dentro desse projeto de comunidade, desse projeto de aquisição de outros locais do Brasil, eles adquiriram um robô que é uma coisa impressionante. Você está curioso para saber? Eu também estou. E a gente vai conhecer esse robô pós intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Mater Dei. De uma forma que você nunca viu. A gente volta já. Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa de forma planejada, utilizando o seu FGTS, com parcelas a partir de R$ 230,00. Adquira carro, moto ou caminhão, novos ou seminovos, pagando parcelas a partir de R$ 225,00. Presta já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 331-3036-1666. Multimarcas Consórcios. Você mais perto da sua conquista. Vocês me veem aqui falando de imunidade e da importância da vitamina D. Faz muito tempo e não é à toa. É importantíssimo cuidar da imunidade, principalmente nos dias de hoje. E para potencializar esse cuidado, agora temos um novo aliado. E que aliado? Equalive Vitamina C de Liberação Prolongada. Todo mundo sabe que a vitamina C é essencial para fortalecer a imunidade. E já reparou que quando nossa saúde vai bem, a gente absorve só coisas boas? Por falar em absorver coisas boas, é aí que a vitamina C da Equalive faz toda a diferença. De liberação prolongada, ela é prática e os comprimidos não precisam ser dissolvidos em água. Leve onde quiser, na hora e local perfeito para você. Na dose certa e na embalagem ideal. Equalive Vitamina C. Absorva o melhor da vida. Absorva o melhor da vida. Ela é super prática. Não precisa dissolver na água. Olha, Equalive Vitamina C de Liberação Prolongada. Modernidade e praticidade para fortalecer a sua imunidade. Vitamina C é Equalive. E de volta aqui nesse centro de convenções do Mater Dei, olha que lugar maravilhoso. Aqui, doutor, é onde se discute, onde se mostra, onde se coloca no telão as conquistas, as cobranças. É mais ou menos isso? Tem cobrança também, cobrança pesada, né? Para crescer desse jeito tem que acompanhar de perto. O senhor é médico, mastologista. O senhor aprendeu na lida do dia a dia o projeto administrativo de um hospital, e que não é fácil. Como que é isso? Doutrina médica com administração de um grande grupo. Maracanã, eu exerci a medicina com muita intensidade, sabe? Eu sou professor livre docente, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, depois fui presidente da Associação Nacional de Hospais Privados, e dediquei sempre a minha carreira, parte a questão mais técnica e parte a questão de gestão, né? Porque a vida fez com que eu fizesse isso, né? Eu fui diretor clínico e técnico do Mater Dei durante muitos anos, desde 2011 sou o presidente da organização, e eu acho que quando a gente tem um sonho, quando a gente quer, quando a gente acredita nele, a gente encontra forças e os meios para que ele ocorra, né? Em vários hospitais os médicos têm cotas, são sócios. Como é que funciona esse organograma do Mater Dei? Os médicos, eles são terceirizados, eles são profissionais que aqui têm grandes nomes da medicina, não só mineira, mas do Brasil inteiro e até fora do país. Como é que funciona esse organograma de vocês? O corpo clínico do Mater Dei, na minha visão hoje, é um dos mais diferenciados do Brasil, sabe? Então, quer dizer, tem um leque diferenciado. São muito diferenciados, são profissionais muito competentes, que se qualificaram muito para isso, muitas ideias inovadoras na medicina, inclusive, elas começam aqui no Mater Dei, né? Porque exatamente esses profissionais vão atrás, se atualizam e se aperfeiçoam para isso, né? E são todos profissionais liberais que exercem aqui a sua profissão. O Mater Dei nunca se relacionou, nunca teve percentual de honorário médico. Honorário médico é sempre do médico, o que é do hospital é do hospital, o que é do médico é do médico. Isso também é uma coisa que sempre nos diferenciou. Então, esse é um projeto transparente do Mater Dei? É um projeto que sempre foi assim, né? Nós nos orgulhamos disso, né? E o corpo clínico também se sente muito à vontade nesse modelo, porque, no final do dia, o médico sente que ele está crescendo, que ele está se destacando, que ele está sendo reconhecido, que ele tem liberdade de atuação enquanto médico, né? Aqui é uma grande empresa, obviamente, que ela tem seu planejamento estratégico, seus planos de ações. E acredito que vários cases, caso de sucesso, em termos de gestão, qual o senhor destacaria aquele case de sucesso que realmente bombou na mídia, que fez realmente muito sucesso, que justifica ser chamado de case de sucesso? Olha, Fabiano, eu acho que um deles, sem dúvida alguma, você está me perguntando assim, de sopetão, eu te diria o seguinte, na vida inteira, as pessoas sempre acreditavam o seguinte, olha, o médico, ele não adere a técnicas de gestão e de administração. O que nós encontramos aqui no Mater Dei foi uma situação diferente, sabe? Em 2003, eu era o diretor clínico e técnico da rede, nós instituímos um programa de governança clínica, ou um programa de gerenciamento de corpo clínico, né? E nós introduzimos conceitos que vêm da administração no corpo clínico. E, para nossa surpresa, né, contrariando aquilo que se acreditava na época, foi super bem aceito. Porque uma coisa que a gente descobriu é o seguinte, o médico, ele é um ser muito intelectualizado, né? Mas, quando ele é chamado para participar, quando ele é co-construtor, quando ele participa estrategicamente do porquê que as coisas estão ocorrendo, ele vem junto. Então, eles entenderam e entendem para onde que a gente está querendo ir, acompanhando no dia a dia, essas tendências, ele acaba que aderem também. Então, acho que esse é um case que foi muito relevante para a gente. Gerou, inclusive, um livro que eu sou autor dele, que se chama Gestão de Corpo Clínico, Experiência dos Hospitais da ANAP, que virou um livro, que é uma referência hoje, na gestão de corpo clínico no Brasil. E esse, sem dúvida alguma, foi um case de sucesso. Você tem autoridade para falar, a pandemia que matou tanto, está morrendo ou ainda não? Olha, eu acho que nós vamos entrar agora num cenário onde a tendência é que a pandemia vá se dissipando, mas ainda existe a necessidade de ter muita atenção para as questões de contaminação. Uma coisa que, sem dúvida alguma, ajudou muito foi a proliferação da vacina, porque a vacina, primeiro ela imunizou muitas pessoas, depois ela vai diminuindo também as formas mais graves do vírus. Então, eu acho que a partir de agora a tendência é que isso ocorra. Agora, uma coisa que a gente não pode abrir mão é de continuar focado em medidas higiênicas e que certamente vão evitar novos vírus, vão evitar novas doenças e novas endemias ou pandemias. Eu acho que é muito importante ter essa atenção também. O senhor acha que ela vai virar agora uma endemia que vai voltar sempre, igual uma gripe que vem todo ano? A tendência é que ela venha a ser uma epidemia eventualmente. A vacina, eu acho que nós vamos ter que nos vacinar sempre, de tal maneira que a gente vá sempre tendo anticorpos para combater as mutações do vírus também. Bom, vacina sempre salva vidas. É importante ressaltar isso. A vacina, ela foi programada para salvar vidas. A ciência está à disposição da comunidade. E a gente tem aqui o quadro Eu Destaco Você, que eu quero que você mande para cá a sua mensagem. Grave 30 segundos da sua empresa, do seu negócio. É gratuito. E a gente tem orgulho de rodar aqui para você como a gente vai rodar agora. Põe na tela! Eu Destaco Você Bom dia, bom dia. Aqui quem vos fala é o Alex. Estamos aqui para mostrar para as pessoas o nosso serviço. Mexemos com elétrica em geral, instalação de sua residência, apartamento, casa, com reparos e pequenos reparos na instalação, como tomadas, apagadores, chuveiros e até mesmo com problemas relacionados com alto consumo de energia. Venha dar uma conferida. Estamos aqui na Avenida Itaú, número 415, bairro Havaí. Fazemos orçamento na nossa região sem compromisso. E de volta, a gente vai fechar esse programa, doutor, falando do robô. Eu não posso deixar de falar do robô. Eu deixei para o final, porque é um case, é a coqueluche de vocês. Esse robô que vocês adquiriram, que é um fenômeno, o Da Vinci, e vocês são o segundo no Brasil e o primeiro de Minas Gerais. Esse robô faz o quê? Esse robô está à disposição de que forma? Explica um pouquinho. Esse robô, primeiro, Maracanã, o Mater Dei sempre investiu em tecnologia, e essa tecnologia sempre permitiu que nós fôssemos, inclusive, o pioneiro em uma série de técnicas. Uma delas, por exemplo, nós fizemos o primeiro bebê de proveta de Minas Gerais, lá atrás. O que o senhor participou, inclusive? Na década de 80. Eu, o doutor Ricardo Marinho, o doutor Walter Passi, fizemos parte da equipe. Pegando esse gancho, o Neymar esteve aqui também em 2018. Ele foi operado aqui por um médico do nosso corpo clínico, o doutor Rodrigo Lasmar, esteve aqui conosco. E assim, pegando um pouco também em cima disso que você falou mais atrás, existem alguns personagens que são emblemáticos, mas o dia a dia do Mater Dei não é esse, né? O dia a dia do Mater Dei é atender ao cidadão comum, é atender as pessoas e procurar oferecer para essas pessoas a melhor oportunidade de tratamento, com carinho, com amor pelo que a gente faz e com muito acolhimento. É perceptível o ser discreto do senhor. O Mater Dei, sem falsa modéstia, ele é a representatividade do seu presidente hoje? Na verdade, Samaracana, eu acho que nós somos produto do meio onde a gente está, né? E eu estou em um meio hoje, um meio profissional de muita gente boa, sabe? De muita gente inteligente. De muitos profissionais capacitados, que são apaixonados pelo que fazem, que estudam muito, que investem naquilo, né? Então, eu tenho tido a sorte, e me considero até iluminado, por nesse momento poder participar de um projeto de crescimento que tem tanta gente boa junto trabalhando na mesma direção. A gente tem um protocolo no programa para finalizar e, engraçado, que hoje ele vai evidenciar isso, porque nós estamos num palco, num palco da vida. Isso aqui é um palco, isso aqui é um auditório, isso aqui é uma proliferação do crescimento da sua empresa, do crescimento de um projeto de comunicação. Tá aí. Então, o Fabiano vai fazer o jogo agora. Isso aqui é uma singela homenagem do programa Mundo dos Negócios, então eu queria, com muito orgulho, deixar aqui essa obra como lembrança do nosso programa. Talvez de grandes obras que o senhor tenha, a gente quer eternizar o senhor como presidente, como um ser humano, como um profissional, num momento como esse. Mas aqui, vamos mostrar lá para o telespectador. Está aqui o Henrique Salvador, o homem, pai de família, o senhor, o presidente, avô. Use esse espaço como um doutrinador da educação no que diz respeito à ciência da saúde no Brasil. Nós precisamos disso, doutor. Nós precisamos de uma palavra de aconchego, de acalanto para o brasileiro. Olha, eu acho que a gente passa grande parte da nossa vida no trabalho, né? Grande parte da nossa vida dedicando aquilo que a gente tem de melhor para produzir e deixar uma marca ou alguma coisa diferente. Eu acho que o projeto saúde, lidar com a saúde das pessoas, ajudar para que as pessoas possam se recuperar, muitas vezes, em situações de muita fragilidade e muita dificuldade, é uma honra muito grande para quem participa deles. E eu convido a todos aqueles da comunidade Mater Dei a, mais uma vez, reforçar esse compromisso, enxergar esse propósito para que a gente possa realmente levar para Salvador o que é de melhor em termos de medicina e assistência hospitalar no mundo e não apenas no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. O Mater Dei não para por aí. O Mater Dei vai continuar crescendo, evoluindo para atender as necessidades daqueles que nos procuram. A gente vai encerrar o programa e eu quero pegar essa calmaria sua para poder tocar a minha vida daqui para frente. A vida é um eterno aprendizado. É isso aí, com certeza. E nós somos os aprendizes. Vamos embora. Um abraço do tamanho do mundo dos negócios. Tchau. Obrigado.